Com aquelas clássicas, quando eu vou pegar uma corrente de rádio, pedi uma canoa de fácil, uma canoa, fundo frio, em barra clara, oi, ramo de guarantão, e um padejão de paixão. Música É uma trela de cachorro, um areio e a canção, a sua especialidade, oi, 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 oi. Música É uma casa doceira de qualidade e beijar, é uma dois canos no chá, pra pé pra chão ela vai. Ai, ai, quanta deita na fumaça, na hora que ela está. Música 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 Música